A ideia inicial era ter o nome Selvagens, né, mas já tinha uma banda dos anos 80 com o mesmo nome. E pra resgatar, continuar com a ideia de Selvagens, a gente colocou o nome e sobrenome, né, tipo, Paralama de Sucesso, Engenheiros da Havaí, que ficou Selvagens à Procura de Lei. O Brasil é muito animal, muito foda, curti pra caramba. E nas nossas músicas a gente já tinha profecias de as velas do Bucuripe vão bater no Planalto Central e não vai ser só uma vez, vão ser várias ainda. A gente já tá com ponto pra caramba, um monte de música nova aí. E, sei lá, tamo afim de começar a produzir já aos poucos o próximo disco. Coisa boa. E se eu quiser achar vocês, como é que eu faço? Na internet, achar música? Lá no nosso site é selvagensaprocuradilay.com ou então sapdl.com. Tem o nosso disco, tem os discos anteriores também, a gente tem um disco independente, dois EPs. E tem o release da banda, tem todas as redes sociais, é muito legal o site. Nós somos os Selvagens à Procura de Lei e esse é o Porão do Rock 2013.